Olá, flambagem alternada Regularmente eu escuto engenheiros falando Ah, eu tenho um pilar, ele está engastado no topo, ele está engastado na base O coeficiente K de flambagem de 0.5 E eu vou otimizar minha estrutura, vou fazer minha estrutura muito mais leve Que todos os outros concorrentes, porque eu vou pegar todos os meus pilares de concreto E colocar um K de 0.5 Isso não pode ser feito Primeiro que o NBR-108 proíbe Mas segundo por que? Bom, aqui eu tenho uma estrutura que esse pilar aqui está engastado na base Está engastado no topo Tem esse travamento aqui atrás que é só para que a estrutura não tombe para fora do plano Que eu estou analisando Mas a questão é, aqui em cima eu tenho esse pilar Eu vou pegar ele e vou aplicar uma carga nele O que aconteceu foi o seguinte Quando o meu pilar flambou, ele flambe o pilar de baixo junto Essa questão é que você não precisa entender Então se eu aplicar a carga de novo Isso aqui depende muito, como você começa a aplicar a carga Ou até, inclusive, dar resultados diferentes No caso aqui, eu posso aplicar a carga e flambar para o outro lado E quando eu flamo para o outro lado Claro, agora a ligação falhou Mas a questão é Quando eu flamo ele para o outro lado aqui Se eu deixar ele mais torno aqui E flamo para o outro lado O outro pilar vai tender, um andar de baixo A flambar junto Ok? Em um prédio Se eu for no prédio que está de 3, 4 andares Porque eu vou ter um padrão de flambagem alternado O primeiro flambar O pilar pode falar para a direita O segundo para a esquerda O terceiro para a direita O quarto para a esquerda E assim por diante E o que vai acontecer na prática É que todos não tem um coeficiente K equivalente de 1 A não ser, no caso, que aqui eu tenha Alguma peça com rigidez infinita Ou quase infinita, próximo infinito Uma peça capaz de suportar Todo o momento do fletor diferencial Nesse nó aqui Sem passar para outra peça Para isso eu precisaria calcular O SBR necessário Nesse ponto aqui Conforme o BR-1800 E calcular que essa viga aqui Consegue transmitir E que tenha um SBR adequado Ainda nessa região aqui Ok? Então eu tenho que considerar A capacidade do importe Corrido aqui Uma parede aqui Ligando com a viga aqui Ainda tenha Uma força cortante Uma SPR e um FBR Considerável aqui Em 99% dos caras